Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque 1, eu lerei, os irmãos vão poder acompanhar e nós vamos até a resposta de Deus no capítulo de número 2 aí até o verso 5 e o texto diz assim Sentença revelada ao profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te, ei, violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim Há contendas e o litígio se suscita Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta Porque o perverso cerca o justo A justiça é torcida Vê de entre as nações Olhai, maravilhai-vos E desvanecei Porque realizo em vossos dias obra tal Que vós não crereis Quando vos for contada Pois eis que suscito os caldeus Nação amarga e impetuosa Que marcham pela largura da terra Para apoderar-se de moradas que não são suas Eles são pavorosos e terríveis E criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade Seus cavalos são mais ligeiros Do que os leopardos Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte Sim, os seus cavaleiros chegam de longe Voam como águia que se precipita a devorar Eles todos vêm para fazer violência Seu rosto suspira por seguir avante Eles reúnem os cativos como areia Eles escarnecem dos reis Os príncipes são objeto do seu riso Riem-se de todas as fortalezas Porque amontoando terra as tomam Então passam como passa o vento E seguem fazendo-se culpados Estes cujo poder é o seu Deus Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus Ó meu Santo Não morreremos Ó Senhor Para executar juízo Puseste aquele povo Tu, ó rocha O fundaste para servir de disciplina Tu és tão puro de olhos Que não podes ver o mal E a opressão não podes contemplar Porque, pois, tu leras Os que procedem perfidamente E te calas Quando o perverso devora aquele Que é mais justo do que ele Porque fazes os homens Como os peixes do mar Como os répteis Que não tem quem os governe A todos levanta o inimigo com o anzol Pesca-os de arrastão E os ajunta na sua rede varredoura Por isso ele se alegra E se regozija Por isso oferece sacrifício A sua rede E queima incenso A sua varredura Porque por elas Enriqueceu a sua porção E tem gordura A sua comida Acaso continuará Por isso Esvaziando a sua rede E matando E matando sem piedade Até quem passa correndo Porque a visão Ainda está para cumprir-se No tempo determinado Mas se apressa para o fim E não falhará Se tardar Espera-o Porque certamente virá Não tardará Eis o soberbo Sua alma não é reta nele Mas o justo viverá Pela sua fé Assim como o vinho É enganoso Tampouco permanece O arrogante Cuja gananciosa boca Se escancara Como o sepulcro E é como a morte Que não se farta Ele ajunta para si Todas as nações E congrega Todos os povos Que maravilha Ver no Velho Testamento Já A afirmativa Que mudou O mundo Por causa da reforma Protestante Porque no verso 4 Diz Mas o justo viverá Por sua Fé O justo viverá Por sua fé E essa declaração Se repete Em Hebreus 10 37 E 38 Ali Nós lemos Que o justo Viverá Pela fé Particularmente No verso 38 Queridos Abacuque Tinha um dilema Porque Os ímpios Prosperavam Porque Os maus Se davam bem Porque Os homens Estavam pervertendo O juízo Os homens Pervertiam O juízo E a justiça E os homens Se achavam Soberanos Viam os povos Inimigos E se sobrepunham A Israel Por causa Do pecado De Israel E Deus Usava Essa gente Para trazer Israel De volta Para o eixo E eu entendo Que hoje Não seja Tão diferente Assim Os homens Não se lembram Mais de Deus Os seus deuses Não são As suas redes De pesca Os seus deuses Não são os deuses Que eles criam Mas os seus deuses São eles próprios O homem Se esqueceu De Deus O homem Não se importa Mais com Deus O mundo Não liga mais Para o Senhor O mundo ignora Seu Deus Agora é a tal Da teoria Da evolução Seu Deus É a sua ciência Seu Deus É o seu conhecimento E o homem Se esqueceu De Deus E então Deus fala Com o mundo Através Desse negócio Todo E Deus Está dizendo Para o mundo Eu sou Deus Se eu quiser Um vírus Invisível Ao olho humano Ele provoca Todo um transtorno Na face da terra E não é o que Está acontecendo É E o que Se espera Que o homem Faça Se espera Que o homem Se volte Para Deus Agora o homem Tem todo o tempo Ele está em casa Ele está Muitas vezes De quarentena Então Ele tem todo o tempo Para orar Para aclamar Para buscar Ao Senhor Talvez ainda Haja tempo Talvez ainda Haja perdão Nós podemos Crer que Deus é poderoso Para usar Tudo isso Para trazer Um homem Ao real Avivamento Ou seja A ser Reavivado A ter Uma vida Plena com Deus O que a ciência Tem podido fazer Contra essas coisas Tem todo tipo De teoria Sobre isso O vírus Já existia Mas Ele teve Uma mutação E alguns Pensam que Isso foi criado Pelo próprio Um homem Que manipulou Isso lá Isso não importa O que importa É que Deus Está dizendo O que é que Vocês podem fazer Agora contra um vírus Vocês vão ter que Pegá-lo O que os governos Estão fazendo É tentando fazer Com que nem todo mundo Pegue ao mesmo tempo Porque ele não tem Hospital suficiente E tratamento suficiente Para cuidar Desse negócio Então eles estão Tentando fazer Com que a coisa Seja desacelerada Mas o que Deus Está dizendo é Está vendo Você não é Todo poderoso Sua ciência Não resolve Todas as coisas Sua sabedoria Não resolve Todos os dilemas Da vida Você não é capaz De resolver Todas as coisas Se volte para mim É isso que Deus Está dizendo Até crentes Muitas vezes Cristãos Nominais Que vem A igreja Eventualmente Para Sei lá Outros Vem até muito Mas são só Religiosos Não tem aquele Encontro Real com Jesus Não conhecem A sua graça Ele está dizendo Está na hora De vocês se voltarem Para mim Ele disse a mesma Coisa para Abacuque Não se preocupe Abacuque Os homens estão Nessa condição Os homens Adoram a si mesmos Os homens Confiam na sua força Mas haverá o tempo Em que eu virei E eu tratarei Com essas pessoas Eu tratarei Com eles O soberbo Eu vou tratar Com o soberbo E o homem tem sido Tão soberbo Nos últimos tempos Mas ele diz Mas o justo Viverá Pela sua Fé O apóstolo Paulo cita isso Ele cita isso Em Romanos 1.6 O justo Viverá Por fé Ele diz que não Tem vergonha Do evangelho Porque é o poder De Deus Para salvação Tanto judeu Como do grego E o justo Viverá por fé E depois Isso é repetido No livro De hebreus Como a gente Já citou No capítulo 10 No verso 38 O justo Vive por fé E não por qualquer fé Como cantava Um cantor Desse mundo Andar com fé Ovo que a fé Não costuma falhar Não é ter fé Em qualquer coisa É ter fé No Deus das escrituras É ter fé No Deus da bíblia É ter fé No Deus da palavra Agora os grandes homens Os homens soberbos Estão todos presos Dentro de casa As pessoas Que se orgulham Do seu academicismo Estão todas presas Dentro de casa E nós também Estamos nos recolhendo Sendo obedientes A ordenança Das autoridades Mas Nós sabemos Que o Deus Todo poderoso Está agindo Em todas essas coisas E a gente espera Que o mundo Reconheça isso Que as pessoas Entendam isso Que ninguém É autônomo Ninguém vive Independente de Deus Tem que ter fé Fé no Deus verdadeiro Porque quer saber De uma coisa Ainda que essa doença Nos leve Leve alguém de nós Nós temos a esperança De morar no céu Com Jesus Pela fé verdadeira Que é posta No nosso coração Através da palavra De Deus Mas eu te pergunto Um homem sem Cristo Sem a fé verdadeira Sem a fé genuína Quando ele pensa Que ele pode ser acometido Por uma coisa dessas E que ele pode morrer Que esperança Tem esse homem A única esperança A qual ele se apega É Eu vou Ficar preso Na minha casa Assistindo a minha TV Pondo Vendo vários filmes Porque ele não tem esperança nenhuma Eu vou tentar viver Mais um tempo Que bom Que bom Que nós temos Uma esperança Muito maior Jesus Porque ainda que Morramos É como disse o apóstolo Paulo Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Eu não estou desejando Que ninguém morra Na verdade Eu estou dizendo Que nós temos Uma esperança Que esse mundo não tem Nós temos Mas ela precisa ser propagada Aos homens Mas como é difícil Falar de Cristo Aos homens Toda vez que você fala De Cristo Eles lembram Que a religião É isso Porque a religião É aquilo Porque a religião Explora o homem Porque a religião Não sei o que E eles estão cheios De discursos Porque eles querem Ignorar a Deus Porque não querem pensar Em pecado, arrependimento Transformação de vida Ainda que eu tenha Que reconhecer Que tem muito mau líder Rodando por aí Líder religioso Mas a verdade É que nós falamos De Cristo E não de religião E essas pessoas Muitas vezes fogem Mas agora Elas estão confrontadas Com a realidade De que Uma coisa invisível É capaz de parar o mundo Para que o mundo Fique em silêncio Para que Deus possa falar O mundo não tem tempo Para Deus O mundo está sempre correndo O mundo está sempre No barulho O mundo está sempre Na loucura O mundo está sempre Em movimento demais Nós somos ocupados demais Nós temos coisas demais Para fazer Então Deus silencia o mundo E agora Ele quer falar Com esse mundo todo Agora Ele quer falar Com esse mundo todo E nós vamos orar por isso Nós vamos interceder Para que isso seja assim mesmo Para que as pessoas Entendam que precisam Ouvir a voz de Deus A sua palavra Para que quem sabe Haja um avivamento Um quebrantamento geral E as pessoas creiam no Senhor Nós vemos nas escrituras Toda vez que Deus queria Trazer o seu povo Para o eixo Ele permitia Que alguma coisa Viesse sobre aquele povo Uma doença Uma guerra Uma invasão De algum povo Então aquele povo Se quebrantava Aquele povo jejuava Orava Clamava a Deus E recebia o favor de Deus Porque aquele povo Tinha se esquecido de Deus Agora Deus tem feito a mesma coisa Vamos jejuar Clamar e buscar Para que corações de carne Sejam substituídos Por corações Corações de pedra Perdão Sejam substituídos Por corações de carne E aquelas pessoas Que de outro modo Não ouviriam a Deus Que elas possam ter Seus ouvidos sensíveis agora Todos nós temos Entes queridos Que não ouvem a Deus Porque estão tão ocupados Agora eles podem muito bem ouvir Que a gente clame por isso Nós vamos clamar por isso agora Nós vamos orar Para que seja esse mesmo Um tempo de renovo Um tempo de buscar a Deus Um tempo de se curvar Diante de Jesus Um tempo de adorar A trindade santa Um tempo de avivamento E um tempo que os corações Duros desse mundo Se tornem sensíveis Para ouvir a voz Do Deus Todo-Poderoso Verdadeiro e maravilhoso Vamos orar Vamos clamar Estou conclamando a igreja Para a oração E para o derramamento E em nome do Senhor Depois que tudo isso terminar Nós teremos uma igreja mais forte Com um povo com a fé mais fortalecida E um povo que está testemunhando Aqueles que até agora Tinham seus corações endurecidos Mas agora descobriram Que não são absolutamente nada sem Deus Se o Senhor Deus resolve agir Tratar com o mundo inteiro Ele trata E é o que Ele está fazendo Vamos orar Para que as pessoas entendam isso Se derramem E creiam Em nome de Jesus